Após considerarmos as características do livro de Hebreus, da Carta aos Hebreus, vamos passar a considerar agora o seu conteúdo. Qual a mensagem que o autor de Hebreus enviou para aqueles cristãos helenistas, para aqueles cristãos da Igreja Cristã Primitiva, dos anos 60, 65 d.C. Vamos ver o começo dessa igreja, o que o autor de Hebreus fala a respeito do início dessa igreja, da conversão destes chamados Hebreus. Vamos ver o livro de Hebreus, capítulo 2, versos 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Vejam, irmãos, o que eles aprenderam? Qual foi a grande nova para eles? Foi a grande salvação. A grande salvação através do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, que foi anunciada primeiramente pelo Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, pregando na região de Jerusalém, pregando sobre a salvação. E depois foi confirmada. Confirmada por quem? Pelos discípulos, pelos apóstolos. Esses hebreus helenistas, esses judeus helenistas, convertidos ao cristianismo, não tiveram a oportunidade de ver Jesus, de ouvir Jesus, mas eles foram alimentados, eles foram instruídos espiritualmente pelos apóstolos que tinham visto o Senhor Jesus e que tinham participado dos sinais e dos prodígios providos pelo Espírito Santo. O trabalho dos apóstolos, o trabalho dos evangelistas, dos discípulos, era pregar as boas-novas da salvação. Mas isso tudo, irmãos, era obra do Espírito Santo. Isso estava sendo assistido, ajudado, conduzido pelo Espírito Santo. Então, os cristãos primitivos presenciaram sinais, prodígios, milagres, curas, exorcismos. A pregação em idiomas desconhecidos, apóstolos pregando em idiomas que não conheciam, isso tudo era obra do Espírito Santo. Assim como, irmãos, a obra do Espírito Santo é o texto de Hebreus. Ontem nós falamos sobre as discussões acadêmicas que existem com relação à autoria de Hebreus. E eu diria o seguinte, irmãos, nós não devemos nos preocupar com isso. Porque quem instruiu o texto de Hebreus, quem é o autor final do texto de Hebreus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo instruiu o autor de Hebreus. Seja ele Paulo, seja ele qualquer um outro anônimo. Mas também o Espírito Santo preservou a carta dos Hebreus, a carta aos Hebreus, e colocou-a no cano bíblico e preservou para que nós pudéssemos estudar hoje. O tema do trimestre é Hebreus, a mensagem para os últimos dias. Portanto, irmãos, o Espírito Santo tem preservado o texto de Hebreus para que nós, nos últimos dias, possamos estudá-lo hoje. Se nós olharmos no livro de Atos, irmãos, que mostra a atuação dos apóstolos, a atuação dos líderes da igreja, da igreja cristã do primeiro século, nós vamos ver lá em Atos 2, 43, eram feitas muitas maravilhas e sinais pelos apóstolos. Os apóstolos curavam, os apóstolos cuidavam do povo, muitos eram batizados por conta da pregação dos apóstolos e da atuação do Espírito Santo. três mil numa pregação, cinco mil noutra. Mas ainda, Atos 2, 44, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O povo de Deus, os filhos de Deus, os cristãos, participavam juntos das atividades, estavam juntos, tinham seus bens em comum. uma associação incrível, irmãos, que nunca mais aconteceu, só aconteceu nos primeiros anos da igreja cristã primitiva e nunca mais. Mas ainda, irmãos, vejam qual era a atitude deles. Atos 2, 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era um povo feliz, irmãos, um povo fraterno, um povo absolutamente fraterno. Uma reunião de irmãos. Atos 2, 47, diz ainda, eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Vejam, irmãos, que interessante. A atitude do povo de Deus era tal, era de tamanha simpatia, que os outros, os que não eram cristãos, simpatizavam e tinham graça para com esse povo. Esse povo era um povo bem quisto, irmãos. Isso nos primeiros momentos da igreja cristã. Alguns anos após a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, irmãos, a igreja dos hebreus, a quem foi escrita essa carta dos hebreus, era uma igreja simpática, era uma igreja feliz. A vida deles era uma vida fraterna. Bem, irmãos, que maravilha! E a igreja ia ser assim. Será que a igreja ia ser assim? Será que a igreja ia continuar assim? Ontem nós falamos sobre cansaço espiritual, não é? Por que a igreja ia chegar a ter um cansaço espiritual se ela era tão feliz nos seus primórdios, no seu início? Porque Satanás não ia se conformar com essa situação, irmãos. Satanás já estava vencido. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado. E Satanás estava irremediavelmente vencido. Mas o que ele vai fazer, então, agora, a partir da sua derrota na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Vai trabalhar cada vez mais para atrapalhar a salvação dos seres humanos. para atrapalhar a igreja, para atrapalhar os filhos de Deus, para fazer com que os filhos de Deus desobedeçam. Vai tentar os filhos de Deus. Vai perseguir os filhos de Deus. Se possível, vai matá-los. E fez isso ao longo da história. Tem feito isso ao longo da história. Ainda hoje, no século XXI, nós temos cristãos que são mortos em países que não são cristãos. Por quê? Obra de Satanás. Destruir a salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar estudando a lição dessa semana. Vamos ver o que aconteceu para que esse povo ficasse cansado espiritualmente. Um povo que começou tão feliz. E vamos ver, irmãos, isso vai servir para nós. Porque da mesma forma que Satanás perseguiu os primeiros cristãos, ele pode perseguir a nós também. Ele pode perseguir os cristãos nos últimos dias. E nós queremos aprender, com o livro de Hebreus, como nos comportar, como resistir às possíveis tentações que vamos ter nos últimos dias. que vamos ter nos últimos dias. Vamos ver, irmãos. Tchau. Tchau.